No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar de Gabigol, exatamente, entrou na mira do Grêmio e o Grêmio está sondando o jogador. Vamos falar sobre isso agora, antes de mais nada, quero lembrar pra vocês sobre a H8TV. Bora pra este recadinho da H8. Quero falar pra vocês aí sobre a H8TV, né, que é um aparelho onde vocês vão ter acesso vitalício a qualquer canal de futebol ou de qualquer outro do mundo, tá? E também tem filmes e séries ilimitados. Tu paga uma vez só, é apenas o aparelho e tu vai ter pro resto da tua vida o acesso liberado de tudo. Se tu tá precisando pagar streaming A, B, C, D, E, F, um plano do campeonato da Libertadores, do Brasileirão, não. Tu vai pagar apenas o aparelho e tu vai ter acesso a tudo isso e com qualidade até de 4K. É imperdível. Vai ter o link aí no comentário fixado e também na descrição da H8TV com o aplicativo Brasil TV. Tudo certo, tudo 100% vitalício. Aproveita que tu não vai te arrepender, tá? É um aparelho com um conteúdo e uma qualidade impecável. Bora pro vídeo. E galera, vamos falar sobre Gabigol então, porque é um assunto que eu já tinha trazido há um tempo atrás. Se tu botar Gabigol no tag aqui no YouTube, tu já vai ver. Que teve um tempo atrás que foi questionado por Gabigol por uma pessoa que eu conheço, que é ligada ao Grêmio, que comentou, conversou com o Gabigol. E ele disse que jogaria no Grêmio sem problemas nenhum, jogaria sim, inclusive por conta de ter o Renato Portaluppi. E agora o Grêmio está de fato sondando o atleta. A informação vem lá do Gabriel Orfão. Ele disse que conversou com fontes do Grêmio e também do Flamengo e confirmou a informação de que o Grêmio sondou a situação do atacante Gabigol. E lembrando que Gabigol tem essa amizade com o Renato, Gabigol não deve ficar no Flamengo, está um embrólio, a sua renovação, possível renovação. E então, também cara, ele já é ídolo no Flamengo, já ganhou de tudo por lá. Se entende que o ciclo dele tenha acabado já no Flamengo e ele pode estar buscando novos rumos, novos novos ares e o Grêmio é uma ótima oportunidade para isso. O Gabigol pode então ser este grande nome para o centroavante. Lembrando que o Grêmio em janeiro vai tentar negociar com o Daverson também e hoje está também atrás de Funes Mori. O Grêmio busca alguns centroavantes aí no mercado, mas o Gabigol é um dos grandes nomes, até pela questão salarial, a questão financeira. A do Gabigol é uma situação bastante vantajosa, né? Por conta da questão salarial. É um valor alto, é um valor que com certeza o Grêmio tem que estudar bem estrategicamente para ver se vai valer a pena ou não. Lembrando que temos também investidores que podem ajudar neste negócio para que aconteça. Beleza? Lembrando que o Funes Mori também está sendo aí sondado. O Grêmio está tentando agora pôr empréstimo o jogador. É uma grande aposta do Grêmio em Funes Mori, assim como o Daverson, que é um jogador que nunca foi um classe A, mas é um jogador ali, o mediano, aquele que passa de ano. Já o Gabigol sabe que é um classe A, é um jogador que a gente conhece demais, não tem nem o que falar, né? Então, se ele chegar no Grêmio e jogar o que ele sabe, vai ser de grande ajuda. Comenta aí embaixo, gostaram da informação? Gostam de ver aí esse nome no Grêmio? Gabigol. Comenta aí embaixo, quero saber a opinião de vocês.